Vamos lá, seja bem-vindo senhores a mais um vídeo no canal do Turco, estamos no primeiro teste aqui, estamos andando já aqui em Indianapolis 500 com um dos novos carros do iRacing nessa build nova da S2 2018 ou S em 2018? Acho que é S2, né, 2018. No fabuloso Indianapolis Motor Speedway. Ah, esqueci, né? O carro é o Dallara IR18. Estou falando toda coisa inútil aqui, esqueci de falar o nome do carro. É o IR18? Ui, meu Deus! Ui, Jesus, que brake test maluco. É o seguinte, é o IR18 da Dallara, o carro da Indy para a temporada de 2018 para a temporada de 2019, 2020. Nossa Senhora, cara! Jesus amado! A galera não consegue controlar o carro na volta de instalação. Enfim, é o novo carro da categoria americana, que está muito bonito. E aqui no iRacing também está tão bonito quanto... Vamos ver como essa belezinha reage em alta velocidade aqui, andando no vácuo, andando no pack de... Bom, tem uns 26 carros na pista. Eu estou vendo 26 ali em cima. Vamos lá. Cargada lançada, a bandeira vai ser agitada daqui a pouquinho. Vamos tentar sobreviver. São só 10 voltinhas, hein? Vamos lá. Ui, curva 1. Jesus. Nossa Senhora, passando por 2 aqui... Ai, passando... 3-wide logo na... Entre a curva 1 e 2. Nossa, a velocidade é bizarra, cara. Calma. Chegou a 360 ali. Nossa Senhora, cara. Tá bateu 380, hein? Nossa, onde que teve toque ali, cara? Nossa! O carro começa a sair de frente. ó, é... Olho, pensa que que é da hora. Aqui do lado... Muito bom. Muita! Põe para 3... O carro começa a estar com esses carros à frente. Muito legal o carro, barulho muito bonito Delícia de pilotar Segunda volta completada Pula 1 de novo Chegamos nesse pack aqui Nossa senhora Olha, tá saindo de frente, cara Eu acho que eu entro no vácuo deles ali E o carro começa a não querer mais fazer pulga Em cima Nossa senhora Cara, que loucura, que loucura ver isso aqui Nossa, caralho Caralho A velocidade é insana Eu vou tentar correr Eu ganhei as 500 milhas esse ano Vamos ver se eu consigo Ai Quando não tem ninguém na frente assim Dá pra fazer chutado Nossa, saco eu errei Coloquei a roda Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Quinta volta Top 10, hein Peguei o 20º Opa Esse ficou pra fora ali 365 por hora Já atingi mais de 370 Muito bom o carro, cara Muito bonito Alguns bugsinhos em virtude da nova build O pessoal que usa o Oculus Rift Principalmente o Oculus Rift Eu não sei se o lugar que você vai Tá com esse problema Mas Tá com uns flickerings Uns tremeliques de tela Na parte periférica do olho Nossa senhora Que que é isso Ui Que que é isso, cara Que que ele fez ali Enfim Esses flickerings Não atrapalham muito assim Mas é o suficiente Pra distrair as vezes O pessoal O iRace parece que já sabe O que é o problema E tá tentando descobrir O que que tá causando Paciência Essa casmática Aqui na reta Não atinge 90 FPS Agora que voltou pra 90 Mas Uh, meu Deus Tem um carro atrás de mim Caramba Oh, meu querido Não precisa fazer isso, né Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Acho que por um segundo ali Eu ia desejar Que esse carro tivesse ralo Meu Deus Eu ia tentar fazer Um vídeo depois Com o Audi R18 Também Eu comprei ele Mas o carro é muito complexo De pilotar Eu tô fazendo alguma coisa errada Que eu não consigo passar Da corda marcha Essas coisas de Recuperação de energia Essas apagaiadas Eu não sei fazer isso, não Vou aprender primeiro Meu amigo Fica Ah 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 Acertava Sacanagem comigo Ah Nossa Tudo torto Tudo torto Porra, o cara Nossa Nossa senhora Caralho Que isso Tudo bem que é semana 13 Mas a galera também Avacalha Enfim O cara Tocou na minha traseira Deve ter que fazer Deixa eu fazer Tá bom Opiniões O carro é bonito Muito bonito Eu já achava ele bonito Nas fotos que a Indy tem liberado Nos vídeos que tem feito Da pré-temporada da Indy 2018 Mas aqui no iRacing Ele tá bem bonito também Tá muito legal Ele lembra bastante Os carros da Chancar Da Kart Dos anos 90 Que pra mim foi a melhor categoria A melhor época de uma categoria Monocroster de todos os tempos Nossa senhora É horrível de virar Enfim O som dele é muito legal também A maneira que ele A dirigibilidade dele é muito boa Se bem que ainda dá pra falar muito Porque Acho que todo mundo tá usando O setup padrão Eu pelo menos tô usando O setup padrão E ele é muito mais Amigável Digamos assim Nossa senhora Nem com o setup padrão Galera Se manter na pista Enfim Então não dá pra falar muito Carreira branca Mas ele parece ser Bem gostoso de pilotar Não sei como ele reagiria Num road Numa pista mista Mas pelo menos Aqui no oval de Indianapolis Tá bem legal Eu pretendo Fazer as 500 milhas Vai ser em maio Na última semana de maio Até lá Eu acho que eu consigo A carteira C Se não me engano É a necessária Pra participar Das 500 milhas De Indianapolis E é isso aí Eu não sei Se ele vai ser o carro Mais nervoso Ou ele é bem tranquilo Que ele aparece aqui Pelo menos pra oval Porque Como eu disse Se o setup misto Se o setup padrão É Não tem muito parâmetro Nesse sentido Bom Terminamos o oitavo Vamos dar uma volta Pra quem tem o Oculus Rift Eu achei a pista De Indianapolis Bem pesada Eu quase nunca consegui Manter os 90 FPS Toda hora Tava chegando Nos 45 Pesado desse jeito Pesado desse jeito Pra mim Eu lembro de ter visto Só Nürburgring Que é bem pesado Monza Não sei Essas duas pizzas Pizzas Essas duas pizzas A de peperoni A de calabresa Essas duas pistas São conhecidas Pela má utilização Delas E Enfim Mas tudo bem Tem 45 Ali com aquele Bagulhozinho De multiplicar os frames Acaba não tendo Tanto problema Assim Ai 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 É É isso aí Vamos pro box Vai Direção toda torta Bom senhores Videozinho rapidinho É o que tem na semana 13 São só testes O pessoal vai se acostumando Se ambientando Com a nova build Com os novos carros Muito legal O trabalho que o iRacing Tem feito Desde que o Assetto Corsa Começou a apertar Na competição Ali Ele tem se mexido Bastante Beleza Então A gente se vê No próximo vídeo Deixa like Comenta Se vocês gostaram É isso aí pessoal Falou Tchau Tchau